Música Colou, cortou essa bola Desfaxou lá pra frente Colou, cortou um gol Puxaram o avental dentro da cozinha E agora? Deu forte, deu forte Onde é que ele vai parar? Impressionante a pressão do time pra cima do adversário Cheiro de show de bola hoje A bola passou A risca, a risca meu filho A risca daí E agora, Balan? O que você vai fazer com o Neném Alley? Vai dar banho dele? Colocou a bola na frente Alain Kardec Vai ter problema se continuar jogando de costas pro gol E a defesa que tá bem De novo se livra o 10 Agora é com você Se destine, meu alô Se destine o que você vai fazer Opa! Opa! Eu pensei a flex partilharia Sobava a pique desse carrinho Obrigado.